Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor Ao nosso amor Tanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá, não sei viver Sem o teu amor Não vá, não sei viver Sem o teu amor